Boa noite, Rio! Tudo bem? Bom, Rio de Janeiro, hoje é uma noite assim, muito especial pra mim. Eu sempre quis tocar no circo voador, é a primeira vez. Nesse balcão que só índolos passaram. Então assim, é uma noite mágica, e vai ser incrível. E também, após a minha noite, é meu aniversário. É isso, só felicidade, só comemoração. Tem a vida antiga aqui, das antigas? Tem? Eu quero ver se vocês sabem essa, olha, é assim. Oh, o meu destino é você sair das cartas bebê Oh, o tarô não pode mentir de mim, não dá pra fugir Oh, não adianta apertar, o amor veio pra ficar Ah, o que? Oh, oh, eu não consigo esquecer, já tá brincando em você Vamos, vamos, oh Só quem sabe agora, vem? É como o seu chico, quero te fazer caí, eu te morro pra manar Nesse clima de uma se beijou, as suas nossas histórias do abadá Eu não sou seu jovem, nem padre, escocione, não tem nem comparação Não sou uma de santo, mas entendo os músicos do seu coração Eu quero a mãozinha lá em cima, vem! Oh, o meu destino é você sair das cartas bebê E vem comigo! Oh, o tarô não pode mentir de mim, não dá pra fugir Canta bem, algo! Oh, não adianta apertar, o amor veio pra ficar Oh, eu não consigo esquecer, já tá brincando em você É como o seu chico, quero te fazer caí, eu te morro pra manar Nesse clima de uma se beijou, as suas boas histórias do abadá Eu não sou seu jovem, nem padre, escocione, não tem nem comparação Não sou uma de santo, mas entendo os músicos do seu coração Eu quero a mãozinha lá em cima, vem comigo! Oh, o meu destino é você sair das cartas bebê E vem comigo! Oh, o tarô não pode mentir de mim, não dá pra fugir E vem! Oh, o tarô não pode mentir de mim, não dá pra fugir E vem comigo! Oh, o tarô não pode mentir de mim, não dá pra fugir E vem comigo! Oh, o tarô não pode mentir de mim, não dá pra fugir E vem comigo! Eu sou seu sol, seu sol, seu sol, seu sol Você é meu, eu sou seu sol Obrigado! E vem, e vem, Silvio! Vamos dançar que a gente vem aqui pra isso, não é não? Eu quero a mãozinha de novo por lá em cima! Hoje eu acordei danado com fogo no rabo Eu quero me acatar, me acatar Vou pra mãozinha, sou do grega Eu quero ver o DJ tocar, DJ tocar A garota já não trouxe a linha na barraca Do que tá cacá, pula-pula-pula Já me preparei pra noite toda, agora é a hora Eu vou atacar, pula-pula-pula-pula Eu cansei, cansei De ficar sentado esperando você Eu cansei, cansei Eu vou atacar, pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula Eu cansei, cansei A garota já loutou, saí minha na barraca, tomou tacacá, voááá, já me peparei pra noite toda clareada, eu vou atacar. Vou atacar e eu cansei, de que cara que cê tá esperando você, eu cansei, coloca como machinha a aprender. Vem, bebida, entra na moda, aprende que isso tá virando moda, ai garoto, eu tô correndo, vou aprender contigo, mas isso vai ser seguido. Vem! 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 Vem!